Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa é a servidora Angélica Fernanda Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital 46 de 2019, curso de pós-graduação, professoramento em design educacional. Conforme prevê o item 5 do edital, vamos puxar o item aqui, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos sortear o código de vagas número 11, que é cotas para pessoas com deficiência. Para esse código de vagas, nós tivemos um número de inscritos de 8 para duas vagas. Então, conforme prevê o item 5.1, nós teremos sorteio. Então, vamos ao sorteio. Vamos gerar a lista. A lista foi gerada. Tivemos, então, os dois primeiros colocados. Na sequência, tivemos aqui a lista de suplência. No final, é gerada uma semente, que é uma sequência numérica utilizada para fins de auditoria. Agora, às 10h57, damos por encerrado o sorteio.